Olá, meu nome é Igor, eu sou da empresa G-Digital. Há exatamente uma semana antes do evento eu deixei a minha área de atuação, que é da psicologia, e eu assumi uma nova missão de trabalhar nessa empresa gigantesca de automação, de marketing digital. E há uma semana atrás eu recebi a proposta de estar aqui neste evento, de ser o meu copywriter da empresa G-Digital, e eu achei o evento bacana, extremamente incrível, pessoas incríveis, com uma positividade muito grande, uma energia muito boa, e é isso aí, avante!